A Tropa Vinha Assombrada Vinha também o Chico Sousa, o Maurente, o José e o Carlão Vinha vindo o Dejalma arrumando um redomão E eu que era o Capataz, ia da Tropa ao Fogão Mas Deus andava na terra e estava junto comigo Eu fui recorrer a Invernada pra ver aonde havia perigo Olhar alguma sanga brava porque havia prescindido Que a Tropa ia correr e eu sempre fui precavido Pra isso tava chovendo e o capim tava molhado No que saívia um tropeiro de aperto de embarrado Me disse ele, eu rodei, meu cavalo tá quebrado E os companheiros não sei, de certo tão com o gado Eu me encontrei com a Tropa bem no meio da Invernada Quando escutei o rumor, ela já vinha arrematada Dei-lhe uns tiros pra cima e abri bem forte minha goela E o Patrício Velho vinha peleando no corpo dela A Tropa quando se assombra na ronda sempre dispara Quando o tropeiro se assusta, grita ou e salta a clara Não corra na ponta, amigo, que é um perigo, meu irmão Se atire sobre o criador e deixa que floche o garão Rondando tropas alheias e cuidando como vinha Quebrava o mata-olho e até que clareaste o dia Cantava pra espantar o sono e pra ver se a tropa dormia Pego tropa na retina, desse meus olhos cansado Malabra que judiaria, pela idade fui pialado Nos bretes da cidade, hoje vivo encurralado Levanto às vezes sonhando e grito forma a cavalo Me acordo e volto pra cama, de triste fico acordado Lembrando tropas e a outra hora marchando no meu passado A morte me vai levar, qualquer dia não sei quando Mas se uma sombra enxergar, no meu rejito chegando Será minha alma que eu vejo a quartos de ronda cantando Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai